Fala rapaziada, tá inscrito no canal Gigante Gaiola Quando a gente fala de criação, a gente fala disso aqui, ó Vou mostrar ali pra vocês ali Minha madrinha, minha madrinha cria Cria o passarinho dela Olha como é que ela fica, todo dia de manhã Bota pra dar um banhozinho de sol E fica sentado do lado do passarinho Passarinho é um animal doméstico como qualquer outro aí Que a gente cria em casa, um gato, um cachorro Pra quem gosta Sim senhor E essa patativa não canta mais não? Tá tomando banho de sol Tá tomando banho de sol? Aqui é a rua dos gaoleiros Aqui todo mundo faz gaiola Olha ali, misto da gaiola Mané Cuida Zé Parece que hoje ela tá com preguiça de cantar Tá tomando banho de sol Já? Esse aí é o preguinho dela, né? E lembra o problema? Oi Desmazinha Ele tá vendo fun É a me Assistant É a mecha Boa into Boa 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 Bom dia O cara não deu o que fazer não Acho que o escape está muito pesado Bom dia jogador Bom dia jogador Vai bater a peladinha hoje ou não? Firme forte Vai direto para o canal Joga aí no canal Ferraz e Arcanjo Design Corda, bambu e vinho Repete o nome Ferraz e Arcanjo Design Entra no Instagram lá Arroba Ferraz e Arcanjo É um homem, cidadão aí é brabo nos artesanatos dele aí Corda náutica Cuida Envia para todo o Brasil né Aí está certo Hoje em dia a gente só trabalha assim A gente só trabalha assim Com o negócio Patativa hoje não quer cantar não Mas rapaz está fazendo vergonha Essa patativa canta de azulão Igualzinho Olha a cara de manézinho Repara onde que essa garola vem aí Ela vem não né Está faltando entalar né Fosse para mostrar o comprador 50 reais 50 reais a garola de galo dessa O cara vendo ver Falta botar o forro ainda Invernizar Invernizar com fibra e tudo Não invernizam Não invernizar não Não A bichinha está querendo botar Aí ela passa A tala é muito larga Aí é gola de galo A tala é muito larga Olha como ela está ficando toda flocada Por causa do sol Olha como ela está ficando toda flocada por causa do sol Eu vim acordar até para a perda Digo que não está Estar errado não Mas é que eu sou trezido né É Não é que tem que ficar Está criando o que tanto agora Eu estou quase longe Eu estava com o dois de um Oi Dá um saco Pois pode pegar aí Depois vem com o bolinho Vai, valeu Forazinho Mas rapaz A patativa não quer dar um cut para eu filmar ela A bicha está rindo Fazendo vergonha hoje Porque essa patativa canta demais Vou botar um vídeo depois dela Quando eu levar ela no mato É cantando na mão Na ida Na volta No carro O caminho todinho E não para um segundo E aqui ela está com frescura É A madrinha estava fora de casa Passou três dias A casa trancada E aí Eu vou botar aqui na parede Olha Deu uma cantadinha Duas Três Aí está certo Quatro A bicha é assim É o dia todinho desse jeito E estava parado agora Que eu ia fazer vergonha Aí está certo É assim Deu uma cantadinha Valeu rapaziada que está inscrito no canal Quem gostou aí deixa o like Se inscreve no canal Deixa o joinha lá Joinha, toma de joinha Eita joinha grande Já vai dar oito horas da manhã O sol já está quente Esse forro está saindo Peraí que Deixa eu gritar Eu estou da conta Remédio do cão Tá levanta caralho Não é sono não Essa frescura doente do caralho É essa? Isso que eu quero tomar no avô também Oi Deixa de anengar com o rainha Os dois já viveram já 50 anos juntos Não tem que brigar mais não Vou filmar ela cantando mais um pouquinho É isso que eu quero Agora deu uma gota nela para cantar.